Aí a agremiação se aproximada aqui da frente do paláquio oficial Vem diretamente de Glória do Goitá No centro da cidade, o presidente é Fábio Vinícius Rodrigues Névi Chegando! Águia Dourada de Glória do Goitá Águia Dourada de Glória do Goitá No centro do paláquio oficial O maracatulibac de Sousco Águia Dourada de Glória do Goitá Águia Dourada de Glória do Goitá Águia Dourada de Glória do Goitá Bom dia, meu pessoal Criar toda a comissão Bom dia, meu pessoal E a toda a comissão Feita e gatorada Minha bonita nação 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 Com gato cheio de racismo Romantra e egoísmo A torneira vem sofrendo A instrumento aquecendo Essas coisas eu não aceito A instrumento aquecendo Essas coisas eu não aceito E eu me tal que perco dentro A diferença na cor E a falta de amor e dignidade Liga só o mesmo jeito A igualdade liga sim Que nós temos que seguir Sendo um fim da tal perfeito Que o amor nasce no peito No fundo do coração Que o amor nasce no peito No fundo do coração Dependendo da cor Nós temos o origão Nós estamos pelo amor Que o amor nasce no peito Não aceito Quem não aceito N Duo Vamos lá. 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 Mis tiempo. Vamos lá.